Nicolás Ferreira encobre direito de respostas com 100 votos de Moraes com Mickey Nicolás Ferreira, PR Minas Gerais, eleito que este ano e que assume como deputado federal de 2023 publicou 100 imagens do ministro Alexandre Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE com orelhas de Mickey em seu perfil do Twitter logo após cumprir a determinação do magistrado de postar um direito de resposta e retratação com o PT. Por ordem da corte, o mineiro teve de desmentir que o candidato Luiz Inácio Lourdes Silva é a favor do aborto, fechará igrejas, perseguirá cristãos, legalizará as drogas, censurará as redes sociais, entre outros. O direito de respostas foi publicado e informado de imagem, ou seja, não é possível encontrar ou digitando palavras-chave na busca do Twitter. Para chegar à retratação, é necessário de ser o perfil de Nicolás até acabarem as 100 imagens de Moraes como Mickey. O parlamentar que é vereador de Belo Horizonte aproveitou para fazer uma provocação ao ministro. Feita a minha retratação do PT, o Alexandre Moraes não vai se importar com 100 fotos dele de Mickey, que postei logo depois, afirmou. Na última terça-feira, 25, o Tribunal decidiu por unanimidade acatar o pedido de direito de respostas movido pela Colegação Brasil da Esperança, a qual pertence à candidatura de Lula, o pedido se refere ao vírus de excluído em que o vereador afirmava que o candidato do PT, se eleito, tornará os filhos dos brasileiros drogados, saqueará verbas públicas para patrocinar genocídio, tornará o salário insuficiente para alimentar a família, fechará igrejas, perseguirá cristãos e proibirá cultos religiosos cerceando a liberdade religiosa, entre outras acusações. Apoiador do presidente, Nicolas Ferreira, PL, Minas Gerais, é próximo da família do presidente e um dos principais cabos eleitorais do Planalto das redes sociais. Foto reprodução fornecido por Estadão. Quando o seu filho chegar em casa com olhos vermelhos e tanta droga, dá um sorriso e faz o L. Quando matar alguém que você ama, fica frio e faz o L, dizia o vídeo.